Essa síndrome de RAF ou a doença popularmente conhecida como a da urina preta, ela tem preocupado muita gente que gosta de comer peixes e crustáceos, assim como eu, como você de casa. Alguns casos já foram relatados no Brasil. Mas de que forma as pessoas adquirem essa doença? Quais são os principais sintomas? Quem vai nos esclarecer todas essas dúvidas, tá, pra gente a partir de agora, é a nossa querida parceira infectologista, especialista, tá, doutora Luciana Pacheco, no nosso Explica Pra Gente, que está, a partir de agora, no ar. Muito bem, nós vamos trazer aqui a doutora Luciana Pacheco, que já tem parceria com a gente há muito tempo, é especialista, professora, conhece muito bem da situação e vai agora tentar trazer, tentar não, vai trazer pra gente, pra que a gente consiga entender o que tem acontecido. Porque até então, doutora Luciana Pacheco, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta, no Explica Pra Gente, pra gente exatamente diminuir um pouquinho dessas dúvidas e talvez entender e não causar esse terror que agora as redes sociais acabaram passando, né, com essas informações, que tem várias pessoas internadas, que é um caso que acontece, não pode comer peixe, não pode comer aquilo, comer, comer... Vamos lá, vamos começar. Síndrome de Raff, me parece que é uma síndrome raríssima e que já acontece isso há muito tempo. Queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre isso. Muito boa tarde. Boa tarde, São Júnior, boa tarde aos telespectadores. De fato, a síndrome de Raff, ela foi primeiro descoberta na Alemanha, veja, foi fora do Brasil. Então, existem casos na Alemanha, existem casos nos Estados Unidos também, e dentro do nosso país existem alguns relatos de casos, em Pernambuco, recentemente, na Bahia, talvez seja o estado com o maior número de casos relatados, no Rio de Janeiro e no Amazonas. Não é uma doença muito frequente, é uma doença pontual, que acontece, a gente não sabe exatamente se tem uma relação com algum período do ano, então, existe uma lacuna muito grande no conhecimento, porque, como é uma doença rara, os estudos não são tão intensivos, exatamente, mas na Bahia eles estão estudando a doença de uma forma mais intensa, talvez lá eles tenham até mais resposta do que nós aqui, porque, para nós, é uma doença rara que tem acontecido, muito assim, pontualmente, como o secretário lá, o coordenador de vigilância de Marechal informou. Então, é uma situação muito pontual. Normalmente, a doença acontece após a ingestão de peixes e de crustáceos também. Existem alguns peixes, relatados aí nesses estudos, que têm mais relação com o aparecimento da síndrome, da doença, que são o badejo, que são a arabaiana, que foi o peixe mais relatado na Bahia, e aquele peixe que é bem comum no Amazonas, que eu estou esquecida agora do nome, mas também tem relatos de casos lá com esse peixe, um peixe bem famoso e bem comido. É o pirarucu, não? O pirarucu, lá no Amazonas. Então, existe essa relação também, um surto até, lá no Amazonas, da síndrome de rara. Então, existe esse elemento comum, que é o alimento, ou o peixe, ou também existe relatos de crustáceos, como o meu querido camarão, é envolvido aí nessa, no aparecimento da doença. O ponto comum é a ingestão e o tempo depois, entre duas até 72 horas, a pessoa que ingeriu o alimento contaminado, não é bactéria, é uma toxina. Essa toxina, ela é produzida por algas e os peixes, os crustáceos, se alimentam de algas. E aí, nesse caso, foi um peixe, que é um peixe diferente do habitual, que foi o dourado, mas ele estava ali junto, como o rapaz falou, com outros peixes, com peixe arabaiana, que pode, então, ter, ou pelo contato, ou infecção cruzada, como a gente chama, ou pelo contato, ter passado essa toxina para aquele dourado. Então, depois de algumas horas, a pessoa pode apresentar câimbras no corpo. Geralmente, começam as câimbras na parte superior e vai aí se distribuindo para o restante do corpo. Dour muscular, bem importante, no tórax, em toda a parte do corpo, nos músculos, vai ficar uma contração muscular importante e culmina com a urina escura, porque o rim é o nosso órgão de filtração, vamos dizer assim. Então, ele filtra as impurezas e, como é toxina, ele filtra aquilo ali de uma forma bem intensa e sai na urina e termina dando essa cor escura, a cor de Coca-Cola, para a gente fazer essa relação com a cor que aparece. Agora, doutora Luciana Pacheco, é importante ir suas informações para a gente poder entender. Então, os crustáceos, por exemplo, os camarões, as lagostas, as ostras, o sururu, que está todo mundo preocupado com o sururu também, mesmo na lagoa, então, enfim, mas o sururu, o maçunim, se todos esses alimentos podem ser vítimas, inclusive, dessa toxidade, dessa alga. É uma alga, inclusive, que em alguns momentos, em algumas datas, elas se proliferam, não é isso, nos mares, enfim, e acabam sendo consumidos por esses animais e, por conta disso, as pessoas consomem, porque parece que visualmente, perdão, visualmente, você não consegue entender ou saber se aquele peixe está contaminado ou não. E até no cozimento não consegue tirar essa toxina, doutora? Não, a toxina, ela é estável ao calor, né? Então, fritar, cozinhar, não modifica a ação da toxina no peixe e no nosso organismo. Então, a gente não, ela não impede, infelizmente, que isso aconteça. Eu nunca vi relato, como é uma doença rara, né? O sururu, o maçunim são crustáceos bem próprios da nossa região, mas eu nunca, e a gente não tem muitos casos aqui da síndrome, eu nunca vi relato com o sururu, nem com o maçunim, da síndrome de Ruff. Mas, com o camarão, já existem esses relatos no mundo, com o lagostim, né, da, aquele, diferente da lagosta, mas existem também relatos. Exatamente pela forma do, pela alimentação desses animais de serem essas algas. Agora, a gente não sabe, existe, é uma, uma predominância dos, isso com os peixes de alto mar e água, de água salgada, mas existem também relatos com peixes de água doce, e aí, provavelmente, pela contaminação, né, na nossa lagoa, por exemplo, do, com o, a alga que veio do mar e invade a nossa lagoa, aí no, no fluxo das marés. Mas, é mais comum em peixes aqui, de água, no Brasil, mais relatado de água doce. Quando começou na Alemanha, também de água doce, foi descoberto na lagoa, primeiro caso. Mas, então, assim, a gente não sabe exatamente quando é que isso acontece, porque acontece mais em umas pessoas e outras não, como foi o caso do, do educador, né, ele só ter, só ele apresentou sintomas, a família não, mas, normalmente, tem uma relação com aquele alimento único e que a pessoa se alimentou. Então, por exemplo, no, em Pernambuco, quando aconteceu, duas pessoas da mesma família, as duas irmãs, eu acho, se alimentaram daquele peixe. Uma teve uma evolução bem grave e a outra não. Então, a gente não sabe exatamente por que é que isso acontece. Agora, doutora Luciana, qual é o tratamento? Por exemplo, a pessoa consumiu esse crustáceo, esse peixe, por isso que é muito importante que, assim que se tiver esses sintomas, ao ser levado imediatamente para um posto de saúde, para uma unidade médica, que a pessoa relate o que consumiu, para que possa trazer, inclusive, essa informação para que o médico rapidamente possa também já agir contra a doença. É isso? Exatamente. É essa a mensagem principal aqui. A pessoa se alimentou de crustáceos, de peixes, principalmente. E aí, nesse intervalo aí, de duas até setenta e duas horas, começa a apresentar esses sintomas de dor muscular, de câimbras, de urina escura, procure um atendimento médico, porque aí o diagnóstico diferencial vai precisar ser feito, por exemplo, com leptospirose, com dengue, que dá muita dor muscular e é muito comum no nosso meio. Mas a dengue não dá febre, a dengue dá febre e essa doença não causa. A leptospirose também dá febre e essa doença também não causa. Então, a gente vai precisar fazer um vínculo com a causa da doença. No caso da leptospirose, a pessoa ter tomado banho, ou ter entrado enchente, ou ter tido contato com esgoto, que possa ser a transmissão através da urina do rato. No caso do... e mais não por ingestão de alimento. No caso da síndrome de Huff, pela ingestão do alimento. Então, a mensagem é essa. Se você comeu algum alimento, crustáceo ou peixe, e apresenta esses sintomas, procure imediatamente o atendimento médico, para que o diagnóstico seja pensado e o tratamento é a base de hidratação. Não existe um antídoto para essa toxina, até agora não existe isso. estudado, não existe essa possibilidade. Então, o que se faz é uma hidratação vigorosa para que o rim elimine, que o nosso organismo elimine o mais rápido possível essa toxina. E normalmente a doença evolui de uma forma benigna, como o rapaz aí, ele já está bem. 48 horas, 72 horas também, a pessoa fica bem, na maioria das vezes. Raramente houve relatos de necessidade de diálise, quando o rim não consegue filtrar, e aí a gente precisa dessa máquina para fazer a função aí do rim, a função de filtração. Perfeito. Doutora Luciana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações, para trazer os detalhes precisos de quem entende, a nossa especialista, aqui a nossa infectologista, doutora Luciana Pacheco, explicando sobre a questão da doença de Raff. A gente fica na dúvida se é Raff, se é Raff, porque o nome é complicado, né? Mas é um nome, parece que é um nome alemão, não é? Isso, é um nome alemão, então a gente não vai saber o nome, não. O bom é não falar e não ter, né, doutora Luciana, é o melhor. É importante a gente não acreditar em fake news. Mais uma vez, parece que o mundo foi dominado por fake news. Existem, existiu esse relato desses rapazes e mais uma pessoa, e mais ninguém, nenhum hospital, o Hospital Doenças Tropicais, que eu tenho contato com o Elvio Alto, né? Eu soube especialista em doenças infecciosas, e às vezes esses casos vão para lá. Não tem nenhum caso internado. Então, vamos parar de acreditar que o Naceió todo está internado por conta dessa doença, que não é verdade, e a gente precisa desmistificar isso, desmitir, porque senão daqui a pouco ninguém quer comer o meu querido camarão. Muito bem, verdade, muito bem. Doutora Luciana Pacheco, mais uma vez, muito obrigado, bom final de semana, saúde, sucesso, e obrigado pela sua participação e disponibilidade. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Até a próxima, Deus quiser. E aí Obrigado.